Salve, salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo no canal, o vídeo de hoje vai ser a final da Eurocopa aí né, como vocês podem ver eu botei uma diferença aí no confronto entre a equipe, que é Espanha vs Inglaterra, não queria que acontecesse no final na vida real, mas é o que a gente vai presenciar no vídeo de hoje, é uma prévia né, eu não vou jogar nenhum com nenhum dos dois jogos né, vou deixar a CPU simular e vamos descobrir quem ganha aqui, na semifinal eu não fiz, a prévia aí foi mal aí, pra quem gosta. Eu não fiz, infelizmente eu não tive tempo pra fazer, mas hoje eu estou fazendo com um dia de antecedência, então vamos ver quem vai ganhar essa Eurocopa Espanha, a lógica é que da Espanha né, tá jogando melhor né, mas eu vou torcipar a Inglaterra né, já que Inglaterra inventou esse joguinho aí e nunca ganha esse negócio né. Então é isso galera, vamos ver aí quem vai vencer, e aí deixa aí no comentário quem vocês acham que vai ganhar essa final aí da Eurocopa, é isso, vamos ver quem ganha essa Eurocopa. Grande dia, quem vai fazer a história, quem levanta a taça da Eurocopa 2024, aí a Esportes conta tudo pra você. Acabou a espera, não dá mais pra adiar, vale uma das traças mais importantes do futebol mundial, finalíssima Euro 2024, pra gente conhecer a melhor seleção do velho continente. Meu nome é Gustavo Vilano e tem ao meu lado o grande Caio Ribeiro, vamos juntos, a partir de agora imperdível, Espanha contra Inglaterra. São duas equipes de muita qualidade e mostraram isso ao longo dessa Euro, acho que a taça vai ser decidida no detalhe, na pressão, num erro, numa jogada individual, que vença a melhor seleção. Oh, gente, é isso aí. Olha aí o time da Espanha. Tem o Naismon no gol. Carvajal está pronto para jogar com o Alejandro Grimaldo nas laterais. Gavi está escalado com o Rodri pelo meio. Álvaro Morata comanda o ataque. Não importa quantas copas a Espanha conseguiu ganhar. Aquela Copa do Mundo de 2010 foi o primeiro título mundial da roja, da fúria, Caio. Como você diria, o gol do Iniesta desafogou milhões de espanhóis naquela vitória por 1 a 0. Para cima da Holanda na final. E foi com sofrimento na prorrogação. Faltando 4 minutos para os pênaltis. A Inglaterra escalada no gol, Pickford. Maguire é o titular com o Stones lá atrás na zaga. Foden vem para o jogo com o Caio Saka jogando aberto. E o furacão Harry Kane fecha a escalação do ataque. Com o primeiro toque na bola. Vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Saka. Toca no Alexander Arno. Rice. Recebe Bellingham. Trippier. Phil Foden. Protege. Usa o corpo. Salva Ceballos. Salva Ceballos. Salva Ceballos. Salva Ceballos. Escanteio do Tripper, vai para a área Rice com ela Frio, desarma dentro da área Caio, esse cara está voando Tem tudo para decidir o jogo Ele é mortal na bola parada Vilani, falta perto da área, costuma ser caixa A defesa não pode dar bobeira Alexander Arnold Harry King Bola com o Saka Segura, procura a jogada Manda a bola para trás Bola tomada, dentro da área Goiás Sábal Goiás Sábal Álvaro Morata Fica sem ela a Espanha Rice Kane Recebe Bellingham Desce Bellingham, se mandando para o ataque, eu vou com ele Rouba a bola na boa, na boa, na moral, na defesa Só para campo, para ele jogar a tensão Goiás Sábal Goiás Sábal Grimaldo Merino Ferran Torres Esse é Gavi Esse é Gavi Com a bola, Gavi Stones Sábal Sábal Saca com a bola Bateiro direto GOOOOOOL GOOOOOOL Para botar fogo na decisão da Eurocopa, placar aberto, dá um a zero. Que curva que a bola pegou, Vilani. A falta foi batida ali com o lado interno do pé, tirando da barreira e dificultando demais a defesa. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. Eu confirmo, placar um a zero. Oi Arçabal. Alejandro Grimaldo. Esse é Gavi. Enfia a bola, bota para correr. Desarme da moral, sem cometer o pênalti, que maravilha. Rice. Bola para o Kane. Recebe Bellingham. Harry Kane, na habilidade, passou. Saca, dor de olho. O árbitro vai dar mais um minuto. Foi Arçabal. Tá aí, o apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Começa o segundo tempo. E a Espanha vai perdendo por um gol. Tem que correr atrás. E a Espanha. É Espanha. É Espanha. É Espanha. É Espanha. Recebe Morata. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Com a bola, Fernand Torres. Cortou, pressão no ataque. Saca. Kane. Atenção, pode sair o contra-ataque. Trippier. Maguire. Trippier. Harry Maguire. Recebe Bellingham. Alexander Arnold. Harry Kane. Segura a bola. Procura o espaço. Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Vamos ver no replay? Teve um excelente posicionamento. Deixaram chegar cara a cara. E dali é muito difícil de perder. Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. Leire. Leire. O de quê? O relógio marca. 25 minutos da segunda etapa. Lenormand. Esse é Gavi. Oiar Sabal Deixam ele na saudade Na bola Bote preciso na área Pressão pra cima da defesa Pickford Trippier Maguire com ela Oiar Sabal Na moral, que desarme Oiar Sabal pediu Só fazer pra diminuir Stones arrepia pra longe Caioba A essa altura, pela diferença no placar A Espanha não tem como evitar a derrota Fizeram uma atuação Muito abaixo do esperado Estão perdendo por dois gols Mas podia ter sido mais Ainda podem descontar Mas só um milagre pra evitar essa derrota Agora A Espanha recupera a posse 43 Segundo tempo Merino Gavi recebe Oiar Sabal pediu Termina o jogo Futebol is coming home O futebol volta pro berço A Inglaterra leva a Euro Dois mil e vinte e quatro Finalmente esse dia chegou Guga Grande título E que prazer ver a história Sendo escrita Parabéns Inglaterra Campeã da Eurocopa Agora Agora é comemorar mesmo Anos e anos de espera A festa tem que compensar tudo isso O futebol inglês merece O futebol inglês merece Agora é a hora Pode montado Atleta por atleta Caminho A Inglaterra A Inglaterra se encaminha pra levantar a taça Momento mágico Jogaram muito E agora vem a recompensa Esse grito entalado Faltava Não falta mais Inglaterra Campeã da Euro dois mil e vinte e quatro O país que inventou o futebol comemora A festa é mais do que merecida Festa no gramado Que coisa linda A seleção toda Com a taça da Eurocopa dois mil e vinte e quatro Com a galera que apoiou tanto O tempo todo Que demais caiu Jogaram junto Cantaram alto E deram força pra buscar esse título Lindas imagens Com fome Explosão de alegria Coisa linda Então galera Isso aqui aconteceu A Espanha perdeu Para a Inglaterra Na final da Europa League Europa League Eurocopa Eu sempre confundo A Europa League Com a Eurocopa A Eurocopa Com a Europa League É uma onda isso Então é isso né Chegamos no final de mais episódio A nossa É assim que a gente encerra A nossa Prévia de Eurocopa Dando a Inglaterra A criadora do futebol E vencendo Nada mais do que Nada mais Nada menos Que a final Merece Que não é a seleção Que eu gostaria Mas é o que aconteceu Aqui na pré Vamos ver Mais tarde Na vida real Então é isso Vou deixando o vídeo Por aqui Se você chegou até aqui E é novo no canal Se inscreve no canal Se você já é inscrito Deixa seu like Para não perder Os próximos vídeos Lembrando que tem vídeo Todo dia É isso né Deixando o vídeo Por aqui Até a próxima Valeu Falou Eu fui